Estão prontos para ver magia? GPU-Z aberto e diz que está a trabalhar a 3.0. Põe-me a fazer render e está a 3.0. Abri aqui o GPU-Z. Isto é um Ryzen 7900X. Aqui diz 4.0. Mas vamos... Então vamos abrir o AIDA. E vamos fazer um teste de largura de banda. Um teste de velocidade de memória. De memória da gráfica. E dá-nos 12.000 e uns trocos. 12.500 de leitura. 12.700 de escrita. E agora, sem fazer cortes no vídeo, vamos fazer reboot. Não vou cortar. Aliás, vou ter aqui a mão a mexer. Que é para não dizerem que isto é Photoshop. Hum? Sem-me bloquear a exposição. Pois, mas eu tirei a mão. Não interessa. Agora vai ficar sem cortes. A qualidade de imagem deve estar uma porcaria neste momento, mas não interessa. Tá? Está a dar reboot. Está a dar reboot. Lembra-se esta música? Anda, bota. Bota a linha. Espera, ainda está aqui a minha mão. Não, não cortei. Não, não fiz after effects nisto. Para ser fake, é preciso... Ora, e passou milagrosamente para 4.0. Vão a ver? 4.0? Qual é esta magia? Qual é esta magia? Pois, espera aí. Tenho que baixar a exposição. É que eu quero fazer isto. Tudo à unha. Espera aí. Foi falha minha. Foi falha minha. Peço desculpa. Já está corrigido. Hum? Está a 4.0, como estão a ver. Vamos fazer o teste. Aqui o mesmo teste. E dá magia, magia, o dobro. Passámos 12.500 mais ou menos para 25.000. Só que isto... Eu pensava que estava maluco. Mas não estou maluco. Eu não sou o único a ter problemas seminares. Isto anda a escondido. Doeste tapete. Isto só acontece com memória 6.000. E aqui pode ser da minha unidade. A unidade do CPU. A unidade da motherboard. Whatever. Só acontece com memória 6.000. A cada reboot, isto pode ser diferente do PC Express. O que eu não vou conseguir apanhar em vídeo. Porque acontece muito, raramente. É isto que fica a stack a 1.1. E aí sim, nota-se uma diferença. Nem dá para jogar sequer. Até uma live stream ou um vídeo um bocadinho mais pesado. Fica com dificuldade em processar o vídeo. Porque não tem mesmo largura de banda quase nenhuma. Portanto, já. Palpites. Bem, como vocês viram, não é da minha cabeça. Mas pode ser da minha unidade, ok? E eu vou partilhar convosco. Por acaso, eu gostaria mesmo de saber se algum de vocês encontrou, se tem o mesmo problema. Se tu tivesse o mesmo problema. Porque isto é muito raro. E vamos ser sinceros. Muito pouco grave. Mas não deixa ser uma mesquinha. Não deixa ser um problema que existe escondido debaixo do tapete. Se eu fosse o único, ok. Nice. É um defeito da minha unidade. Olha, sou eu que não sei o que é que vou fazer. Ok. A vida segue. Se eu tiver exatamente o mesmo problema, o meu e-mail costuma estar aqui embaixo. Envia provas, ok? Vídeo. Como eu fiz? Opa, a qualidade que se foda, desde que dê para perceber. A qualidade não é importante. Desde que dê para se perceber, ok? Só isso. Envia um e-mail. Mete no YouTube. Manda um link. Me metas em privado se eu não posso ver. O que é que, na internet, o que é que eu encontro sobre isto? Muito diretamente, quase nada e ao mesmo tempo muita coisa. Vou-vos mostrar dois vídeos e dois sites. O primeiro vídeo que eu tenho aqui, quer dizer, é um vlog, uma live stream deste canal, Review Tudo BR. Isto foi em direto e, por acaso, eu estava a ver esta live e eu estava a me rir bastante porque a frustração dele era tão grande que chegou a ter piada. Não interessa. Diverti-me um bocadinho com o sofrimento dos outros. Olha, temos pena, divirtam-se com o meu também. Mas brincadeiras à parte. O que ele estava a fazer era com o Ryzen 7600, mesma geração, e aqui na placa de captura, vocês copiam o título, veem o canal, podem ir ver o vídeo. O que lhe estava a acontecer é que a placa de captura não estava a permitir ter todas as funcionalidades, que é a PCI Express, porque supostamente não tem toda a largura de banda. E o que lhe aconteceu a ele, que eu estive a ver, é que, ao fim de tanta insistência, em alguns reboots, algumas opções passavam a dar. Acho que nunca ficou a 100% a placa de captura, mas neste ecrã aqui do software da placa de captura, ele testa a ver o que é que pode utilizar, em termos de resolução, de FPS e não sei o quê, e o que é que não pode. Marca com uma bolinha ou com um x mediante de pode ou não pode, e conforme os reboots isto houve vezes que mudou. Na mesma live, ele testou a placa de captura, ou noutra live, aí posso estar enganado, corrija-me, mas num Ryzen de geração anterior e funciona na perfeição, e num Intel funciona na perfeição. Portanto, podia ser só a unidade dele, não é? Mas já somos dois. No meu caso é na placa gráfica. Conforme o reboot, pode mudar a largura de banda do PCI Express. Depois, tenho aqui este vídeo do Boot Sequence, e eu tenho que abrir o vídeo porque esta informação, porque ele está a partilhar a ecrã com a informação de BIOS, só que estas BIOS já não estão disponíveis. Porque lembro-se daquela treta que deu, os fabricantes apagaram BIOS antigas. E tenho aqui, Fix NVIDIA GeForce 4090 PCI Downspeed Issue. Porquê que é só 4090? Porque isto é de Setembro, e ainda não havia as outras RTX 4000, certo? PCI Downspeed Issue? I don't know. Eu detesto fóruns e não sei o quê, mas... Porque o pessoal lá às vezes não sabe o que é que está a fazer, e reporta coisas erradas, mas onde há fumo, há fogo. Onde há fumo, há fogo. Não é? No fórum da MSI, neste, se virem tudo por aqui abaixo, não vai ter, ou vão encontrar aqui, coisas similares e suspeitas, que não são exatamente o mesmo problema, mas parece estar relacionado com a mesma coisa. Portanto, são muitas coisas juntas que levam a acreditar que existe aqui um microproblema que está escondido, porque se fosse só a minha unidade, eu já mexi em vários Ryzen 7000, e eu nunca vi isto acontecer. Foi por isso que eu, quando encontrei a primeira vez, ignorei, é da minha unidade, se calhar até tem defeito, ou da borda, é só não usar a 6000 e está-se bem. Mas depois eu procurei um bocadinho e vi que existe algo que tem a ver com largura de banda de PCI Express nos Ryzen 7000. Portanto, na Gigabyte tem aquela descrição da BIOS, na MSI há reporte do mesmo problema, e eu estou a utilizar ASUS, e o Cleber do canal Review TudoBR estava a utilizar ASUS também, portanto, a única coisa que é em comum, só que era um chipset diferente, a única coisa em comum nisto tudo é problema associado à largura de banda PCI e Ryzen 7000. É o único denominador comum. Hello? AMD, está aí alguém? Temos um problema. Há solução? Não. Temos um problema. Não, Temos um problema. Temos uma coisa que está usha.